Olá, você sabe o que é hepatite? Uma inflamação do fígado que pode levar à morte. Por isso, é importante entender que existem vários tipos e como eles devem ser identificados para poderem ser tratados. Tem dúvidas sobre hepatites? A gente responde aqui no Saiba Mais. Conosco no estúdio, Valéria Paz, médica infectologista e chefe do setor de vigilância em saúde do Hospital Universitário de Brasília. Grata por ter vindo. Prazer, agradeço o convite. Bom, começando do básico, Valéria, o que é hepatite e as principais causas? Hepatite significa inflamação no fígado e essa inflamação pode decorrer de várias causas. Pode ser pelas infecções virais, nós temos o vírus A, B, C, D e E, mas também ingesta de álcool, bebida alcoólica, algumas drogas, alguns tipos de medicamento, às vezes até algumas doenças autoimunes. E quais os sintomas mais comuns? Existe um sintoma específico para cada tipo de hepatite? Febre, aquela moleza, muita indisposição e o amarelo nos olhos. Mas é importante todos saberem que às vezes a pessoa não sente nada, principalmente a hepatite B e C. Às vezes a pessoa vai descobrir depois de muitos anos, quando ela já está com o quadro muito avançado. Como você disse aqui, as hepatites virais, tem A, B, C, D e E, mas as principais é A, B, C. Vamos explicar rapidamente o que são essas leis. A hepatite A é aquela mais comum na infância, porque ela é de transmissão fecal oral. Então a criança muitas vezes é mais exposta, pega no chão, coloca a mão na boca, às vezes ingere algum alimento que não esteja bem higienizado. Higienizado, muitas vezes não é possível os pais terem um controle completo sobre isso. Já as hepatites B e C, elas podem ser transmitidas ou pelo contato com sangue contaminado, ou pela via sexual, ou até da mãe para o bebê. Contato com materiais pérfuro cortantes, por exemplo, a gente tem que lembrar, alicate, gilete, tudo que possa ter contato com sangue. Tatuagem, piercing. Piercing, tudo isso é importante que isso seja de uso individual. Valéria, o João Paulo Colassa, repórter do grupo RS Com de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, nos enviou esta pergunta. Vamos acompanhar. Existe uma vacina contra hepatite. Ela serve para todos os tipos de hepatite? Nós temos as vacinas contra as hepatites do tipo A e B. As duas já estão incluídas no calendário vacinal das crianças. Agora, como a vacina para hepatite B foi incluída mais recentemente, então os adultos, a maioria não estão vacinados, eles podem procurar a vacina. Já para a hepatite C, não existe a vacina ainda. Quando não tratar da hepatite, quais são as consequências? Então, as hepatites B e C, elas podem ficar do tipo crônico, né? E essa do tipo crônico é que é a mais perigosa, porque ela pode gerar cirrose e essas pessoas têm até um chance maior de ter câncer no fígado. Então, essas pessoas precisam fazer acompanhamento para avaliar, né? Que em alguns casos vai ser necessário medicamento específico para eliminar o vírus. Ela é uma doença, né? De notificação compulsória. Então, que exames detectam? Tem que ser o exame específico de sorologia para hepatite. E depois que a sorologia dá positiva, se caso seja detectado a hepatite B ou C, às vezes precisa complementar para saber se é a hepatite do tipo crônico. A pergunta a seguir também foi enviada pelo nosso WhatsApp, pelo Vitor Gonçalves. Vamos ver aqui no telão. Se um homem tem hepatite causada por uso de drogas e a esposa dele engravidar, o bebê tem chance de nascer com alguma doença? É, a hepatite causada por drogas, ela não é transmissível. Agora, o que pode acontecer nesse caso é que se ele faz uso de drogas, ele pode adquirir outras doenças. A própria hepatite C pode ser transmitida por meio do uso de drogas. Então, no caso, no pré-natal, a mulher vai ter que fazer os exames, né? E caso seja identificado que ela tem hepatite, é que existe o risco de passar para o bebê. Antes da gente encerrar, Valéria, como tratar as hepatites? Bom, então as pessoas que têm hepatite crônica, elas precisam fazer acompanhamento, que pode ser ou com infectologista, ou com gastro, hepatologista, né? E ele vai avaliar a necessidade do uso dos medicamentos antivirais. Muito importante que, recentemente, pelo SUS, nós temos medicamentos novos e que são muito eficientes para eliminar o vírus da hepatite C. E no caso da hepatite B, também nós temos antivirais, né? Que podem ser utilizados e que evitam vários tipos de complicação. No caso da hepatite A, é só no período agudo ali, que muitas vezes a criança precisa do suporte, né? Medicamentos sintomáticos. A maioria dos casos não necessita de tratamento específico. Valéria, muito obrigada pela participação. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite. Fico à disposição e reforço aí para todos fazerem o exame da hepatite. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br tvnbr, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto